E ao longo da semana você pode ter estranhado algumas notícias que o Marcelo Casagrande e outros apresentadores do SBT Interior trouxeram pra gente, né? Vamos relembrar. Galera, só vocês viram, gente, Arassatuba teve a implosão, viu? A implosão do Hospital Modelo. Depois de 30 anos abandonado, o prédio com cerca de 8 mil metros quadrados foi ao chão em menos de 10 segundos. Ao todo, mais de 75 quilos de dinamite foram usados nos trabalhos. As ruas e avenidas ao redor aí precisaram ser interditadas pra evitar acidentes. Achei super legal uma notícia que eu vi a semana passada. Teve o concurso Miss Brasil, né? E eu fiquei emocionada porque eu tava torcendo por ela e a Vera Fischer ganhou. E olha que bacana, né, gente? Notícia boa pra nós aqui. Eu tava torcendo porque ela é linda, maravilhosa, olhos verdes, loiríssima, um corpo espetacular. Então eu quero deixar aqui os meus parabéns pra Vera Fischer que ganhou o concurso Miss Brasil. Eu não sei se vocês viram. Vocês viram? A seleção brasileira perdeu, gente, por 7x1 contra a Alemanha. Que Copa do Mundo é essa, hein? Triste, não é não? Mas a gente torce que o Brasil possa ser recuperado daqui pra frente. Mas estou triste. Triste notícia. Perder por 7x1 não é brincadeira, não. E olha, antes de eu ir embora, quero dar uma notícia especial pra você aí de casa, né? Vamos falar um pouquinho sobre o esporte. O pessoal sempre fala, casa grande. Às vezes não dá tempo de passar notícias do esporte no jornal. Quem viu aí o gol feito pelo Ronaldo nesse primeiro clássico dele aí com a camisa do Corinthians, hein? Não foi no sufoco, meus amigos. Aos 47 minutos do segundo tempo, veio o empate contra o Palmeiras. O Corinthians nada ficou louca, né? Torcida foi a loucura no Prudentão. E olha, esse campeonato paulista aí 2009 promete bastante, viu? Bom, todas as notícias que nós mostramos são verdadeiras, mas aconteceram em anos anteriores. Não foi desleixo da nossa parte não, viu? Pelo contrário, isso tem um motivo especial. Pra algumas pessoas, essa notícia pode ser bem recente. Um dos sintomas de quem sofre de Alzheimer é a repetição de fatos na memória. Por isso, conscientize-se e apoie essa causa. Essa foi a forma que nós encontramos pra chamar a atenção pra uma doença que atinge no Brasil cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas. E você de casa também deve ter reparado que tanto eu, quanto a Michele Bacelar, o repórter Rubens Nakato, o Carlos Hernandes, todos estamos hoje vestidos de lilás pra ajudar na conscientização dessa doença.